Boa tarde a todos, o meu nome é Alexandre Santos, eu sou o diretor executivo da GeoSense e venho apresentar um caso de aplicação da tecnologia Esri e gostaria de agradecer a Esri e Portugal a oportunidade de partilhar esta experiência. Uma breve apresentação da GeoSense, é uma empresa de implementação de sistemas de informação para apoiar a decisão, com enfoque no processamento de dados espaciais e no território. Nós utilizamos veículos aéreos não tripulados com sistemas eletrónicos e sensores capazes de captar informação sobre um determinado fenómeno no território. Utilizamos também informação de satélites, utilizamos também informação recolhida no campo e fazemos a integração desse histórico nos restantes dados e estas operações são apoiadas por diversas equipas técnicas profissionalizadas e multidisciplinares. Colabramos com diversos parceiros para o desenvolvimento de novas soluções em diversas áreas, como agricultura, medicamento e viticultura e olivicultura, tomate, milho, etc. Também para o planeamento urbano, requalificação urbana e portuária, projetos de estradas, conservação da natureza, modulação 3D, gestão de recursos minerais, etc. E colaboramos também com entidades de investigação e desenvolvimento, universidades e politécnicos, para o desenvolvimento de soluções, por exemplo, para erosão costeira, modulação de escoamentos em estuários, infraestruturas portuárias, entre outros. Nós vamos apresentar uma componente de um projeto que desenvolvemos ao longo do último ano, onde usamos a tecnologia ESRI para a produção de informação, neste caso, para apoio à gestão de uma propriedade rural, com ênfase na componente florestal. A base tecnológica da ESRI é composta por software desktop, muitos de vocês já devem conhecer. A base é o ArcGIS Pro, a solução desktop, que permite o processamento de informação para publicação online e uso de diversas ferramentas geostatísticas e muitas outras funcionalidades, como publicação da informação online, etc. Nós, para ainda utilizar esta plataforma, fazemos também a aquisição de dados no campo, com veículos não tripulados, e usamos o Drone2Map, que é este iconzinho verde do lado direito, para processamento das imagens aéreas, e este tipo de processamento cada vez está mais integrado no fluxo de processamento de dados obtidos no campo. Usamos também o Collector, como porta de entrada de dados de campo, e essa integração é feita, dessa informação é feita com o ArcGIS Online, em tempo real. Relativamente aos veículos aéreas não tripulados, nós usamos diversos tipos de sensores e diversos tipos de drones, consoante o tipo de problema que estamos a resolver, usamos drones de asa rotativa, drones de asa fixa e diversos sensores, desde logo os sensores de máquinas fotográficas de muito alta resolução, como é o caso dos sensores de RGB, e também sensores multispectrais, por exemplo, nas bandas do Enfero Vermelho e do Red Edge, sendo que estes sensores são calibrados previamente, antes de cada obtenção de informação. E fazemos também a tal integração de informação de dados do smartphone ou do tablet e do satélite também, e desenvolvemos depois algoritmos para fazer análise baseada nas imagens de satélite e de drones. Neste exemplo de aplicação, ou caso de estudo, nós tivemos que perceber exatamente quais é que eram os requisitos do cliente, nomeadamente para apoiar a gestão da área rural e, em particular, da área florestal. Nós tivemos que fazer um levantamento dos requisitos funcionais e operacionais e os objetivos principais do cliente. Conhecer também os requisitos de ordenamento da zona e os princípios de conformidade a nível de segurança e ambiente. Sabíamos também que íamos ter uma grande quantidade de informação para integrar o sistema e queríamos ter vários recursos humanos, várias equipas e especialidades a trabalhar conjuntamente. Pelo meio, aconteceu a pandemia e esta dificuldade de se encontrarem, ainda acrescentam mais complexidade ao trabalho. E, finalmente, também tivemos que considerar que a gestão da propriedade é um processo contínuo, a gestão do espaço rural e florestal é um processo contínuo e, portanto, tivemos que integrar processos de atualização de informação automática ou semiautomática. O começo do trabalho foi, basicamente, o levantamento detalhado do território, da propriedade. Desde logo, a elaboração de um hortofotomapa para o reconhecimento de todos os objetos à superfície. Modelos de altimetria, modelos altimétricos, compatíveis com as escalas de projeto, sendo que algumas das utilizações dos dados que íamos levantar eram para fazer projetos de construção ou projetos agrícolas. Também fazer o levantamento de coberto vegetal e das áreas florestais, um zonamento. E, ainda, considerar as variações da vegetação inerentes às variações sazonais. E, também, considerar a possibilidade de integrar as infraestruturas existentes ou o planeamento e o projeto de novas infraestruturas da mesma zona. Este processo de trabalho foi dividido em dois grandes grupos. Aquele relativo à aquisição de informação, à aquisição de dados de campo. E, a segunda, a nível de processamento e disseminação de informação. Naturalmente, esta segunda parte está mais associada à utilização da plataforma Esri. E, portanto, a parte de aquisição de dados de campo é feita... Tem um processamento intermédio feito por um software chamado Drone2Map. E este software permite fazer a integração das imagens de campo recolhidas com o drone, ou com o veículo aéreo num tripulado, e transformá-los em horta-fotos, modelos digitais de terreno e outras estruturas de dados. e publicá-las quer no ArcGIS Online ou utilizá-las no ArcGIS Pro para fazer diversos tipos de análise. Aqui é algum detalhe destes fluxos de trabalho. Nomeadamente, nós tivemos um processo de aquisição de dados no verão e outro no inverno. Utilizámos duas plataformas aéreas completamente diferentes. No inverno, utilizámos uma asa rotativa. E, portanto, fizemos aqui um planeamento de voo com base no software próprio do drone. Recolhemos dados de campo para fazer a aquisição de dados de localização exata, de pontos de controle, para fixar o modelo altimétrico. A operação do drone é feita também com o apoio de RTK, portanto, um sistema de exatidão posicional centimétrica em tempo real. E, depois, essas fotografias são processadas pelo drone to map. Cada pontinho daqueles azuis que estão a ver do lado direito, no canto inferior direito, é uma das imagens tiradas pelo drone. Neste levantamento de inverno foram tiradas cerca de 18 mil imagens. No levantamento de verão, que é tudo semelhante à outra operação, mas a operação com asa fixa é uma operação muito mais rápida de executar, foram adquiridas cerca de 8 mil imagens. E, portanto, qualquer destes processos envolve uma enorme exatidão posicional centimétrica para podermos fazer a comparação de resultados e a superpação de resultados dos dois momentos de aquisição de dados. E temos, então, já aqui um output que é o Hortofoto, com cerca de 500 hectares, feito com o processamento do drone to map. Este output tem um pixel de cerca de 3 centímetros e representa, no fundo, o momento de verão desta área. E temos o equivalente para o inverno desta área, feito com asa rotativa, com um pixel de 2 centímetros, com uma área de cerca de 400 hectares. Outros produtos derivados deste processamento são o modelo digital de superfície, o modelo digital de terreno, manovamento de pontos, depois uma carta de equilíbrio, uma carta de exposições e as curvas de nível, são tudo produtos derivados desse processamento das imagens. Naturalmente, como foi referido há bocado, o elemento principal para podermos comparar e utilizar informações dos dois instantes é que eles correspondem ao mesmo lugar geométrico em toda a sua extensão. Portanto, foi feita uma análise da exatidão posicional dos Hortofotos de inverno e de verão. E estamos aqui a ver a sobreposição da parte de cima do inverno e da parte de baixo do verão. Este está a ser feito no ArcGIS Pro e, portanto, conseguimos ver que existe uma exatidão posicional muito boa entre os dois conjuntos de dados. Isso é fundamental para podermos ter confiança nos resultados que vamos tendo. fizemos ainda outro tipo de testes, como a digitalização de objetos no inverno e no verão. E, portanto, digitalizámos objetos regulares que podíamos reconhecer tanto num instante como no outro. E, portanto, estamos ali a ver o topo das tendas no canto superior direito ou uma construção do lado esquerdo no momento de verão e a respectiva disposição no momento de inverno. Devo dizer que o inverno se refere a janeiro de 2020 e o verão a agosto de 2020. E, portanto, entre agosto, entre janeiro e agosto, houve, de facto, uma alteração na ampliação de construções e de modificações dos objetos à superfície. Naturalmente que esta exatidão posicional também tem que ter a componente Z e, para isso, nós fizemos um modelo de Change Height Model que permite fazer a comparação da mudança, aliás, a análise da mudança dos volumes ou da altimetria entre dois momentos. E, portanto, temos aqui esta cor verde que corresponde às zonas em que essa variação está abaixo dos 40 cm. as outras mais castanhas são variações com maior amplitude. Isso permite-nos depois filtrar esta classe dos 40 cm, retirar, que são zonas que não têm alterações, e depois percebermos quais é que são as alterações, que são aquelas que são esperadas, que são, de facto, a diferença de copas de árvores em termos de volume e de altimetria e também diferença e alterações de ocupação, nomeadamente a nível dos volumes. Portanto, temos que este caixote, que este contentor que está do lado esquerdo está numa posição no verão e que não corresponde à posição de inverno. Retomando a base tecnológica da ESRIP, o procedimento de informação, nós fizemos diversos tipos de output e utilizamos praticamente todos os softwares de base da solução tecnológica, o ArcGIS Pro, o Collector, a publicação de serviços para o ArcGIS Online, a geração de vídeos em 3D, e, portanto, nós tivemos uma utilização bastante intensa no processamento de informação e na publicação de informação para a equipa ao longo do tempo. E, portanto, esta informação foi consumida pela equipa, sobretudo porque não haveria grande alternativa no momento de pandemia de poder reunir a equipa. Portanto, isto foi uma plataforma ideal para conseguir disseminar a informação por todo o grupo para trabalharem, não obstante, estarem em zonas de Portugal completamente diferentes e distantes. Uma das ferramentas que nós gostamos muito de utilizar é aquela que nos permite implementar algoritmos de classificação e algoritmos de processamento e automatização de processos, que é o Model Builder. E, portanto, nós conseguimos desenvolver aplicações muito específicas para cada um dos casos que nos é apresentado pelos clientes. Neste caso, para a gestão florestal, nós desenvolvemos um algoritmo que permite fazer a identificação das copas e a avaliação ou a criação de métricas destas copas, nomeadamente a sua área, a sua contagem e depois o tratamento geostatístico desta informação. Para além da área das copas, também conseguimos obter e extrair a altura máxima das árvores ao sol e, além disso, também conseguimos fazer depois métricas de distribuição espacial, nomeadamente através de ferramentas de geostatística, como é esta ferramenta que é a Optimized Hotspot Analysis, em que existe uma segmentação por zonas homogéneas em termos de alturas das árvores. Ou seja, temos aqui manchas em que existe um comportamento relativamente homogéneo e tipificado das alturas das árvores. Os azuis claros são árvores baixas e os vermelhos e cordonjas são árvores altas. Não quer dizer que não hajam lá dentro alguns exemplares com alturas que não pertencem a este grupo exatamente, mas o zonamento por hotspot permite esta identificação de áreas relativamente homogéneas dentro de um determinado local. E depois permite-nos fazer a tal segmentação das zonas florestais por altura ao chão, portanto, zonas baixas a azul, zonas altas a vermelho, e, no fundo, depois a comparação, o cruzamento dessa informação com o levantamento florestal de campo realizado pelos colegas e conseguimos validar que as manchas vermelhas correspondem a manchas de eucalipto. As manchas azuis poderão estar na consociação de pinheiro-massa e sobreiros, ou de olival, como é o caso desta mancha azul na zona central, ou nas zonas altas, pinheiro-bravo e eucalipto em consociação. E, portanto, temos aqui também uma delimitação, uma visualização mais detalhada dessa segmentação. Esta mancha azul do lado direito corresponde a um olival, que naturalmente tem lá exemplares que não são olival. E, para isso, para a detecção dessas árvores que não são da mesma espécie, podemos usar outra ferramenta de geostatística, que é uma análise de clusters, uma análise de distribuição espacial, em que permite-nos obter a identificação de outliers no cluster, ou seja, as árvores que se distinguem de um grupo homogéneo. Ou seja, por exemplo, estas árvores que estão aqui, as copas com os pontos cor-de-rosa, são árvores altas e que estão rodeadas de árvores baixas. As vermelhas são árvores altas que estão rodeadas de pontos azuis que são árvores baixas. E, portanto, nós temos aqui uma contabilização da heterogeneidade, ou da co-associação de diversas espécies, que nos permite perceber qual é a tipologia florestal que está nesta zona e realizar um zonamento a partir disso. Nas zonas onde não aparece nenhum ponto assinalado, são zonas cuja apresenta uma variabilidade destas alturas e, portanto, não existe um padrão muito específico, mas sim uma variabilidade de alturas. Portanto, esta segmentação permite depois fazer o cálculo da biomassa por tipo de espécie, para cada espécie, portanto, com muitos pedidos. Portanto, tudo isto são ferramentas automáticas até agora, não houve contagens manuais por pessoas, mas sim a aplicação de algoritmos que nos permitem segmentar o coberto florestal. E, portanto, com esta informação nós podemos fazer, além do cálculo da biomassa, podemos fazer uma calendrazação de cortes, fazer um zonamento de risco de incêndio e, portanto, temos uma avaliação do valor florestal por zonas e do valor ecológico por zonas ao associar isto com outra informação recolhida por outras fontes. E, portanto, isto é uma ferramenta de apoio à gestão florestal numa herdade muito grande e muito diversificada. Ora, o que é que a gente pode recolher da experiência da utilização desta tecnologia? O que esta plataforma tecnológica nos permite é, de facto, um deployment muito rápido e fazer soluções à medida de cada cliente e que são operacionalizadas de forma simples e muito rápida. Depois, também, a rápida publicação dos resultados para os clientes e para as equipas que estão a trabalhar em outros projetos que dependem desta informação e, portanto, isto permite a criação de ambientes colaborativos de trabalho que são extremamente importantes e ainda mais agora em tempos de pandemia. É uma boa plataforma de comunicação de resultados para não especialistas. A ajuda desta visualização por cores é muito... Permite uma explicação muito mais rápida de entender por não especialistas. Permite uma rapidez de integração de várias tecnologias e formatos de dados. Permite a automatização de processos e permite a utilização de uma grande variedade de ferramentas de análise espacial. Tem uma curva de aprendizagem muito favorável para pequenas organizações e toda a plataforma tem um excelente suporte documental para quem quer fazer isso em evolução profissional nesta plataforma. Por último, deixo-vos com um vídeo de animação 3D de uma 90 pontos que é o primeiro output do tratamento do processamento das imagens obtidas por drones. Esta é a coleção de pontos obtida no verão e portanto aqui a vegetação rasteira está mais ausente e portanto conseguimos ver o solo a nu mais claramente. Temos aqui uma variação de cores em que o vermelho é o mais alto e o verde é o mais baixo mas conseguimos ver perfeitamente o comportamento morfológico da zona e a ocupação florestal eucaliptos outras áreas mais baixas e a sua distribuição no território e termos uma percepção muito melhor desse território. E pronto gostaria de agradecer a vossa atenção e estamos disponíveis para eventuais questões já a seguir.